Olá, sou o Renato Celoto do Ecos Urbanos e nesse vídeo eu vou tirar algumas dúvidas sobre o manejo do minhocário. Primeiro eu quero agradecer os inúmeros comentários que eu venho recebendo no meu site, no YouTube, no Facebook. E aqui eu fiz uma coletânea de dúvidas a respeito de composteira e minhocário. E logo de cara eu quero lembrar que minhocário é uma composteira e uma composteira não é um minhocário. Então assim, uma composteira é aquele montinho de matéria seca com algumas camadas que você vai fazendo, intercalando. Inclusive eu tenho o e-book que eu explico que você quiser pode baixar, é de graça. O link deve estar aparecendo em algum canto dessa tela. O minhocário é uma composteira, também precisa de camadas, só que tem uma galera trabalhando lá dentro que são as minhocas. Por que então usar um ou outro? É simples, o minhocário trabalha muito mais rápido as matérias úmidas, como por exemplo casca de fruta, casca de legumes, que também podem ser colocadas numa composteira, só que ali você vai precisar fazer muita movimentação para não deixar aquilo fermentar. E tudo vai depender da sua necessidade. Se você tem um sítio, uma chácara e que tem muita vegetação, muita folha seca e você faz um composto já grande, se você colocar ali a matéria úmida não vai ser um problema, aquilo vai conseguir dissolver ali dentro. Agora se você é como eu, que mora na cidade, tem pouco espaço, gera proporcionalmente muito mais lixo orgânico que você quer transformar isso em adubo, o minhocário é uma ótima solução. Ah, mais um ponto importante, as minhocas do minhocário que comem essa matéria úmida, elas são minhocas californianas. São minhocas mais fininhas do que a nativa brasileira. A nativa brasileira às vezes entra na composteira para comer mais matéria seca. A nativa, ela não come muito bem, não trabalha muito bem a matéria úmida. Então aqui dentro, no minhocário vão minhocas californianas. E aqui a gente já vai para a primeira pergunta do Geolan no YouTube. Ele pergunta, tem algum problema ambiental? Se essas minhocas californianas caem no solo, vão brigar com as minhocas nativas ou vão gerar algum problema? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu pesquisei antes mesmo de eu ter um minhocário, que eu tenho essa preocupação também de não causar danos ambientais. E a questão é a seguinte, não tem problema. O que provavelmente vai acontecer, elas vão morrer. Porque elas precisam desse ambiente cheio de matéria úmida, que é para comer, matéria fresca. E no nosso jardim não tem isso. Essa é uma questão para você cuidar do seu minhocário. Se você não manter ele com comida lá dentro, com o tempo elas vão morrer. Porque elas precisam ter comida fresca para comer. A segunda dúvida é do Marcos Oliveira no YouTube também. Ele fala assim, na tampa do meu minhocário aparecem vários mosquitinhos, vários bichinhos bem pequenininhos. Isso é um problema? Não é um problema. Na verdade ali você tem que pensar que é um ambiente vivo e estão acontecendo várias trocas ali. E o que você pode fazer, se você percebe que isso saiu do controle, por exemplo, é você tirar a tampa e lavar. Dá uma boa lavada na tampa. Passa até uma esponjinha para sair. Às vezes ficam uns ovinhos, né? Você pode passar uma esponja e aí tudo fica bem na tampa. Outra coisa importante para se evitar os mosquitinhos dentro do minhocário é sempre cobrir a matéria úmida com a matéria seca, que é a serragem. Dessa forma mesmo que entre um mosquitinho ali, ele não vai conseguir alcançar a matéria úmida para depositar os ovinhos. Isso nos leva para a próxima pergunta do Gelbson Nascimento no YouTube. Ele fala, o meu minhocário produz pouco churume. É normal? Então a quantidade de churume está muito relacionada com esse equilíbrio de matéria úmida e matéria seca. Tem gente que já me escreveu falando, o meu minhocário produz muito churume. Então eu respondi, está faltando matéria seca. A gente precisa lembrar que todo esse processo aqui é aeróbico. Essa compostagem é aeróbica. Ela precisa de oxigênio. E a parte boa é que as minhocas estão ali oxigenando. Só que se você deixar muito úmido, corre o risco de algum pedaço ali fermentar, ficar com fungo e isso é péssimo para o seu minhocário. Então sempre coloque camadas intercaladas de matéria seca. E aí a quantidade de churume nunca é um problema, tá bom? Então se está produzindo muito ou pouco, você só precisa ver a saúde ali das minhocas. O que me leva para a última pergunta do João Sérgio Almeida. Ele me mandou essa pergunta pelo YouTube por e-mail, porque ele baixou o e-book. Um abraço para você, João. Ele fala, eu preciso revolver a matéria que eu estou colocando aqui dentro para se decompor mais rápido? E a resposta é não. Justamente porque as minhocas já estão fazendo esse trabalho de perfurar sempre os caminhos e oxigenando toda a pilha. Se ele estivesse falando de uma composteira, precisa sim, em muitos casos, você revirar aquele composto para oxigenar e decompor mais rápido. Mas no minhocário você não precisa ter trabalho nenhum. É só colocar lá dentro, cobrir com a serragem e as minhocas fazem o trabalho. E a segunda pergunta do João é, quanto tempo mais ou menos leva para o material orgânico, restos de frutas e legumes se decomporem? E aí como eu já respondi para o João, né João? Esse aqui é o minhocário médio que eu comentei. Existem modelos maiores e menores. E aí a medida mais ou menos é a seguinte. Eu pego um prato fundo, um prato fundo cheio de casca e tal. Eu jogo aqui, umas três semanas sumiu tudo. Lembrando que eu cubro com a serragem. Três semanas, essa é a velocidade desse minhocário. Podem ser mais rápido ou mais devagar. Tudo depende da quantidade de matéria que você coloca. Depende da quantidade de matéria que já estava lá dentro. E depende também da quantidade de minhocas que tem lá. Aqui tem muita minhoca. Eu já dividi, já doei um monte de minhoca, mas aqui tem sempre muita minhoca. Lembrando que eu fiz um vídeo especificamente sobre o uso correto do chorume. Se você quiser, vai lá no meu canal e dá uma olhada. E assine o meu canal para você receber mais dicas como essa. Um grande abraço e até a próxima.